Vou cantar um desafio pra você que é tão letrado Responda como se fosse um político lá no Senado Político lá no Senado, precisa ter muita arte Ao nobre colega eu peço um minuto para uma parte Um minuto para uma parte, já te dei em pé demais Eu peço a Vossa Excelência, minha paciência não esgotais Sua paciência não esgoto, pois sou muito paciente Nobre colega me desculpe, Vossa Excelência é um demente Me chamasse de demente, pois eu não quero chocá-lo Nobre colega me desculpe, Vossa Excelência é um cavalo Me chamasse de cavalo, na lima eu justifico Vossa Excelência me desculpe, é mais burro que um girico Me chamasse de girico, não pense que eu corro Ao ilustre peço licença, Vossa Excelência é um cachorro Eu peço não se ofendais, Vossa Excelência é um camelo Então vou fazer as paz, como amigo e como irmão Os políticos me desculpe, a nossa comparação Olá! Olá!